Serra Grande Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu amor tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar É pra tocar os corações Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar E volta aqui pro seu nego Mandando um abraço Mandando um abraço todo especial Ao meu amigo Paulo E ao seu Adriano Dois amigos programados Tamo junto seu Paulo Seu Adriano Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração pra cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Espera mesmo de me machucar Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Que todo eu vivo Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que eu vim Com ou sem mim A frente três Tem parceiro Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Era medo de me machucar Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Seu Adriano e o Paulo Pense numa dupla Sempre aí misturado Todos os dias Nessa parceria aí Obrigado parceiros Eu cheguei diferente Agora é o ritmo do encaixa Encaixa menina Chama Ela pedia um forte abraço Eu vi um forte Vai dar sorte Eu vi um pouquinho do meu peru Quando eu vi o meu malote E a loura e a morena Discutando quem me ganha Eu fumando um vazio Eu gosto mais do que lasanha Depois mandei parar Não saia tudo empate Vai ter espaço pra todas Dentro do meu iate Eu vou tocar peru nas duas Vem cola de em mim No ritmo do encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa É o ritmo do encaixa Encaixa, encaixa É o ritmo do encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Relaxa aí Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa É o ritmo do encaixa, encaixa Ela pedia um forte abraço, eu tinha um forte pra dar sorte É um pouquinho do meu piru, eu vi o meu malote E a lourinha morena disputando quem me ganha Tô comando um vaziado, gosto mais do que lasanha Depois mandei parar, saia do empate Batei espaço pra todas, eu tô do meu iate Eu vou tocar piru nas duas Vem cola de em mim, no ritmo não encaixa Encaixa, 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 encaixa É o ritmo não encaixa, 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 encaixa É o ritmo não encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa e relaxa, encaixa, encaixa Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem a bebida E o travesseiro com o pior sonho Para o pior dia da sua vida Não vai ter culpa de consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se pernear Que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem a bebida E o travesseiro que lá vem a insônia Para o pior dia da sua vida Não vai ter culpa de consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se pernear Que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me fez sofrer Eu ativei o modo, fui a putaria, me aguarda Se fosse bom, eu ainda namorava Maldita dia, me ligando de madrugada E aí, Pedro, que a rosa deu uma ventada Eu ativei o modo, fui a putaria, me aguarda Se fosse bom, eu ainda namorava Maldita dia, me ligando de madrugada Se arrependeu, que a rosa deu uma sentada Deu uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta, dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta, dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta, dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta Eu ativei o modo, fui a putaria, minha guarda Se eu fosse bom, eu ainda namorava Maldita de risco, me ligando de madrugada Se arrependeu, que a outra deu uma sentada Eu ativei o modo, fui a putaria, minha guarda Se eu fosse bom, eu ainda namorava Maldita de risco, me ligando de madrugada Se arrependeu, que a outra deu uma sentada Deu uma sentada Se ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta, dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta, dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara Se arrependeu, ela volta, dá uma sentada Ela joga, joga, joga na minha cara E arrependeu, ela volta Chama mais um meu filho Mandando um abraço todo especial A galera de cabeça de porco Aí caraca Segura, tamo junto meu filho Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade A procura de melhorar encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade A procura de melhorar encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou É por isso que eu não tenho senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O gata da orelha não tem vinho no que mate Por que que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado Eu fico aqui fora no botego agoniado Deus me livre Esse momento é mal de chifre Quanto ela demora nesse condomínio Dono vai matando carrafa, grito Deus me livre Esse momento é mal de chifre Quanto ela demora nesse condomínio Dono vai matando carrafa, grito É por isso que a célula dela só vive com a tela pra baixo É por isso que eu não tenho senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O gata da orelha não tem vinho no que mate Por que que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado Eu fico aqui fora no botego agoniado Deus me livre Esse momento é mal de chifre Quanto ela demora nesse condomínio Dono vai matando carrafa, grito Deus me livre Esse momento é mal de chifre Quanto ela demora nesse condomínio Dono vai matando carrafa, grito E tome só No começo eu não entendia Mas vivia só cama, ninguém amou Lembro quando você dizia Vou te ligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo tempo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não quer mais aceitar Só metade de um que te amo Eu sou silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante E a verdade é que amante não precisa amante Eu sou silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante E a verdade é que amante não precisa amante É um assinho mesmo No começo eu não entendia Mas era só cama de amor Lembro quando você dizia Vou te ligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo tempo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não quer mais aceitar Só metade de um que te amo É um assinho mesmo É um assinho mesmo É um assinho mesmo Peguei de me dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não precisa amante É um assinho mesmo 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 Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas eu à madrugada vim me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas acendendo pauta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Estava errada A desesperada Boca pra me encontrar Oh baby vem me procurar Baby vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas eu à madrugada vim me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas acendendo pauta da cama amarrotada Cheiro de pedra o seu coração Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E disse que estava errada Tá desesperada Tu quer pra me encontrar Embora no ar Bebê vem me procurar Bebê vem me procurar Bebê vem me procurar Bebê vem me procurar Amor já tá na hora da gente botar E não dá certo, sei de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado o poder Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Menina me escuta que eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Amor já tá na hora da gente botar E não dá certo, sei de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado o poder Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Menina me escuta que eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Eu sei que tá com saudade Eu sei que tá com saudade Eu sei que tá com saudade Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda do interior Vez eu vendi meu cavalo Pra investir tudo desse falso amor Mas eu em nada Aquela ingrata Que quase fez o vaqueiro sofrer Não vá pensando aí que de amor Eu vou te correr Sela meu quarto de milha e a vida mulherada Eu voltei pra vaquejada E só puro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Meu quarto de milha e a vida mulherada E só puro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda do interior Fez não vender meu cavalo, pra investir tudo nesse falso amor Mas eu e nada, aquela ingrata, que quase fez o vaqueiro sofrer Não vá pensando aí que dia vou, eu vou correr Sela meu quarto de milha e avisa a mulherada, que eu voltei pra vaquejada Sofri da moeda, boiada pra balada, que eu voltei pra vaquejada Meu quarto de milha e avisa a mulherada, que eu voltei pra vaquejada Sofri da moeda, boiada pra balada, que eu voltei pra vaquejada Música Não sei mais o que fazer, deu vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, quem vencer eu fiz, papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão, por favor alguém me tira dessa situação Vou limpo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Vou limpo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Vou limpo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Vou limpo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Não sei mais o que fazer, deu vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, quem bebeu eu fiz, papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Estava no paraíso e entrei na prisão, por favor alguém me tira dessa situação Vou ligar pro 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber, vou ligar pro 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber, vou ligar pro 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber, vou ligar pro 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado Tchau Tchau